Doutor, meu filho nasceu com as orelhas em habano. O que eu faço? Bem-vindo ao meu canal Cirurgia Plástica com o Dr. Jacinto. Se esse assunto te interessa, se inscreva aqui embaixo e não perca mais nenhum de nossos vídeos. Em habano é um defeito congênito. A criança nasce assim. Muitos pais se culpam do filho ter nascido com a orelha, acham que foi descuido no berço. Não é nada disso. Para de se preocupar. Nasceu assim porque tinha que ser assim. A orelha é tratada a partir dos 7 anos de idade. Não adianta você vir ao cirurgião plástico antes disso. A orelha não pode ser operada antes de 7 anos de idade, porque é aos 7 anos que ela chega no tamanho final dela. Antes disso, se ela é operada, você para o crescimento da orelha e ela vai ficar com outro defeito para sempre. É de muito mais difícil correção. É uma cirurgia que se precisa de 7 a 10 dias de afastamento. Como é feita 90% em crianças em idade escolar, normalmente isso é feito na época das férias. É uma cirurgia que pode ser feita com anestesia local e sedação ou então com anestesia geral. Depende da idade e do comportamento da criança. O anestesista é quem decide isso. As duas são extremamente seguras. A cirurgia não exige uma internação hospitalar longa. A criança sai horas depois do procedimento, vai para casa com curativo que fica de 7 a 10 dias. Essa criança precisa de 3 meses de repouso com a orelha. Ela não é repouso em casa, mas ela não pode ter uma pancada na orelha. Então, se é uma criança que já está na escola, que pratica esporte, tem que ficar afastada dessas atividades por 3 meses. Aquilo que foi conseguido cirurgicamente a partir do terceiro mês está definitivo. Daí então, é para sempre. Espero que isso daí tenha te aliviado um pouco a angústia de ter um filho com a orelha abanada para frente. Procure o médico no momento correto e tudo vai se resolver. Era isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Nos vemos no próximo.